E aí 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 sim aí é brabo é violento homem é bruto como é bruto o Murum Lunderline lope 3 e 93 virou o seguidor e na areia né e vai de coco aipirinha na cervejinha né E aí sim pode não tomar não e tomar alguma coisa que corta o IP de um anti-inflamatório aí o tratamento é reto e olha Lucas Lopes Beleza mano ele é Pascoal é mas conta tava no médico foi para o meu né foi para o médico hoje se ele for começar lá tem que começar mais cedo cara quatro horas tô metendo pé tá ligado E aí E aí E aí e cara você pode jogar na NASA jogando e futebol nunca você vai ter vantagem cara quando eu me benefício e atrapalha Ciro quando eu falo de PS5 cara vocês tem que entender quando eu tô falando sobre o PS5 cara o jogo no PS4 é quebrado você tem que aceitar cara é mais quebrado que o PS5 o jogo tá uma merda por causa da velha geração cara não adianta se doer ficar putinho a falar merda o dia que a Konami descontinuar a velha geração mano e deixar a nova geração fluir vocês vai ver aí vocês vão vir falar cara foi assim na época do play do playstation 3 e PlayStation 4 não adianta se fica assim Ficou provado é verdade pé 2018 2019 pé 2017 2018 foi os dois melhores pro evolution soccer depois que descontinuou o PS3 cara só que muita gente não quer aceitar que que eu posso fazer cara fica aí na velha geração colocando dinheiro colocando o icon 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 no PS4 achando que vai mudar alguma coisa para vocês Acha que vocês estão ganhando na gameplay Cara, esse jogo aqui Ele mais de 70% Não é gameplay, é sacanagem De um jogo e da Konami Mais de 70%, eu afirmo aqui sem medo Eu jogo isso aqui em várias partilhas diárias Várias Tem partilha aqui que tu ganha de cara De primeira e segunda divisão Aí que o cara parece que não sabe nem pegar no controle Aí você vai lá e pega o cara com oitava divisão 70 de espírito de equipe E você toma uma jambrada Aí vai falar pra mim que você tem equilíbrio O cara quer vir discutir equilíbrio Ah tá bom Cara, você mora no Brasil Você tá achando que a Konami Tá preocupado com você sul-americano Acorda, filho Ah tá bom, vai nessa então Fica no seu PS4 por mais 5 anos Que a Konami vai olhar por você Belícia Que mais do cara Um tanto de play ativo Clique em termino X É que você virou um seguidor Quem tá dando grana pra Konami pra caralho Não é só a velha geração não O mobile também tá dando rios de dinheiro Fica aí esperando que é só velha geração A velha geração só tá atrapalhando o processo Da evolução do jogo, cara Desculpa falar desse jeito Que me perdoem meus amigos da velha geração Fiquei por muito tempo na velha geração E outra, e outra, Léo E outra, essa parte aí que nem A gente consegue jogar, né Com quem é do PS Se consegue jogar Já tá errado aí já Porque o jogo é uma merda, tá ligado Já pro PS4, pra nova geração Agora imagine Você na nova geração Jogando com o cara do PS4 Meio que atrapalha também, tá ligado Meio que atrapalha muito Não, mas não entendo não Não adianta você tentar explicar isso aí pra doente É, então Você tá, então você Grande Master Gamer Já que você já chamou tanta atenção Você tá achando que o jogo Só tá na velha geração Porque o nome tem muito player lá, é? Ah, abraça que é isso, sim Lá na Europa Lá na Europa O que tem de jeito Ainda jogando no PS4 Ai, ai, pô Europa, Ásia Meu Deus, que isso, cara Ainda bem que Pô, você dorme com o cara Não, vai no pé do Van Bast É o boletão Meu Deus Valeu, Tchuma, beleza? Obrigado, galera Pra chegar na la vida Continua o Espiritamente aí, Master Investe no PS4 aí, cara Pega o Pro, tá, mano? Pro é mais evoluído Ah, tá bom, cara Não digo de acabar, não, cara E eu também não sou a favor de acabar, cara Em que momento que eu falei Que eu sou a favor de acabar, cara? Sou a favor da Konami Priorizar o que é pra nova geração Priorizar a nova geração É, vai até autobloque, né? Cara, tem autobloque, né? Não digo da outra Não precisa chutar, não Mas segue o bonde aí, cara É isso aí, cara Acho que ela tem que investir na velha geração também Tem que ficar na velha geração, sim Tem cara aí que tá com dois PS5 Tem cara aí que tá com dois PS5 Dentro do PS4 Só que o jogador aí tá reclamando do jogo, mano É louco, velho Para com isso Meu Deus, o goletão a sete setor Mas é verdade, cara Mas eu acho que tá, pô Mas eu acho que tá atrasando, pô Para com isso, cara Para com isso, pô Esse jogo aqui foi recomeçado, rapaz Entenda Esse jogo aqui foi recomeçado no meio do processo, cara Você tá achando que esse jogo aqui tem três anos de trabalho da Konami? Nem te fundendo, cara Esse jogo aqui não temer Meu Deus do céu Como que essa bola passou ali, mano? E nada, mano Pedi um gol Era pra fazer o gol Ele jogou uma ponta no pé, mano Ah, com certeza Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida de sempre? Olha isso, mano Cê é doido Acerta no barco do jogador, mano Olha isso, mano Olha o Raikann Tá tudo, porra Cara O que a Konami fez de domingo pra segunda, cara Que esse jogo, mano Na moral, mano Não tava muito legal de jogar, não Mas a Konami Porra, brincou com essa porra aí, cara Na moral Cê é doido, cara Cara, não existe marcação desse jogo, não, cara Ai, cara Não existe marcação desse jogo Meu Deus do céu Cara, você não pega um jogo Que se você vai pra trocação com o cara É um jogo de boa, tá ligado? É sempre o seu jogador passando pela bola Falhando, meu Deus, cara É doido Amapu Olha isso, caralho Olha isso, cara Mano, o cara da parte de primeiros Mano, olha isso, caralho Politano jantou o pé ali, cara Meu Deus do céu, mano Meu pai Quem viu essa merda? Mano, olha isso, cara Caralho O que que tá acontecendo com esse jogo, irmão? Meu pai do céu Olha a Konami, mano Olha isso, cara Olha lá, mano Olha isso, cara Mano A bola não sai dali, cara Mano, a bola não sai Que isso, bicho? Caralho Que porra é essa, cara? Meu Deus O que que tá acontecendo com essa merda de jogo, velho? Caralho Isso é doido Olha isso, mano Olha isso, mano Vai, pô Mano, não faz isso Toca logo, cara Meu Deus Olha o domingo lá, mano Na moral, mano Meu Deus doido Meu Deus doido Isso vai dar isso, mano É, cara O que que eu tô passando por isso, mano? O que que eu tô passando por isso na minha vida, velho? Cara É o Charal em 75 de overall, cara Pelo amor de Deus, gente Que bom o caráter que vem pra essa live e fala a bosta, tá ligado? Certo Olha o Van Basten, cara Cara, foda-se Vou pra cima desse cara, mano Perder, ganhar Não vai mudar nada na minha vida, tá ligado? Certo, é doido Bora até É doido Ah, não, mano Vazio, bruxo Vamo, caralho Vamo, porra Que bola Com o Guret, cara Que calma É doido, meu irmão Você é doido, cara Tava conseguindo jogar Porque eu subi a barra pro vermelho, cara Porra, é essa, cara Eu achei uma jogada, cara Mano, a Konami brinca, velho Na boa Ah, tem vários, né, cara Peguei uma geração Eu ainda consegui Ver o Zidane jogar Vi O novo fenômeno Vi Romário Vi Adriano Imperador Tá ligado Petkovic Muito cara bom, cara Ó, Leão, ó, Leão Vou ter o Leão pro time, cara Porque Que não é a carta dele, não A carta dele não tem nada a ver com isso Isso é o jogo, mano O jogo, pô O que é isso? Vai, Tomori, ó, Tomori Dois não, cara Tomori Meu Deus, mano Olha o Maldini, cara Bora Porra, Bruxu, meu Deus, Bruxu Meu Deus, Bruxu Mas não é o Bruxu, não, cara Não adianta nem xingar a cartinha, não Não é a carta, cara Esse jogo doentio Mas jogo macabro do caralho Pô Essa porra consome anos da tua vida, tá ligado Então, o pessoal tá falando Eu vi o Bruxu também Então é difícil de falar assim, cara Qual o melhor jogador que tu viu jogar, tá ligado Ele é uma era boa, mano Jogador bom, tá ligado Ele deve ter de 90 ali também Você é doido Que ele palmeira Tinha um palmeiras brabo do caralho Que ele palmeira para Malachi Que ele cruzeiro com Alex Cabeção Muito cara bom de bola, cara Nessa geração foi muito boa, tá ligado É difícil tu apontar um dele E falar assim, esse cara aqui foi pica pra caralho Pra lá, rapaz Tem muita geração boa Juninho e Pernambucano Tem uma galera bacana que jogou, né Agora tem Messi Cristiano Ronaldo que a gente viu também Na época do Li Edson Também, Li Edson também jogou uma bola Li Edson, é Emerson, Emerson, Sheik Na época o Marquinhos Era do Corinthians na época, eu lembro Marquinhos do PSG Edenilson Edenilson já tá até hoje, né Mas cara, você vem com o impacto, né Mas é de impacto, né Pra quem o boletão? Meu Deus, é o passo do boletão, cara Ah, a Konami brinca, velho Aí o passo, o melhor passo foi pro cara impedido, cara Mano, essas coisas não entram na minha cabeça, cara Velho, eu não quero aceitar isso, tá ligado Não dá, mano Cara, é proposital, cara Isso aqui a Konami faz propositalmente, cara Não tem condições, porra Ah, cara, não tem vergonha nenhuma dessa nova geração, hein, cara Quando você fala de idade, tá ligado Eu não era moleque, a gente tinha tanto medo desse negócio de envelhecer Só que essa Nutella Yada que tá aí hoje, cara Eu tenho orgulho da minha idade, isso é louco Meu Deus, gente Meu Deus, gente Não, mano, olha o Cafu, porra Cafu, 98, cara Pegando pra 70 e pouco de overall, rapaz Agora, Bruxa, agora Mano, olha isso, cara Mano, olha isso, Igão Mano, olha isso aí, cara Olha esse autobroca que a Konami inventou, cara Você é louco Eu esperei um time pra dar o passe com o Ronaldinho, cara Com o Ronaldinho, cara Meu Deus do céu, cara Você é louco, cara Eu esperei um time de velho Um time de velho Meu Deus do céu Que isso, cara Você é louco, mano Meu Deus, uma travada na tela, mano Você é louco, bora, não basta Vou lá de novo, mano Tem que perder o pau tá lá atrás, cara Dá vantagem, cara Então expulsa Mano, dá vantagem, cara Então expulsa, mano Tem que expulsar, mano Meu Deus do céu Tem que expulsar, cara Meu Deus do céu Me deu nem amarelo, cara Cadê a porra da vantagem? Quem é que pule a vitrada desse jogo da Konami, cara? Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano O guletão Vamos, você é doido, mano É doido Boa, Raika Bora, vomba Bora, Raika Daí, meu, você tá do petardo aí Ih Caralho, ia ser um golaço, mano Caralho É louco, mano É doido, mano Você é doido, Alessandra Meu Deus do céu, cara Isso aqui é um insulto Com quem é honesto, cara Konami, ela brinca, tá ligado E ainda tem retardado Que vende a balela aí Por aí Que é marcação É ter calma na gameplay Meu Deus, cara Isso, mano É doido Amasso total Amasso Você é doido, Fabião Não, e você sabe o que é pior, mano Aí eu fico vendo esses caras falando Eu juro por Deus Que eu queria ver a Konami pegar Uma televisão Um videogame Dois controles Chegasse lá nos monjes de Gibraltar, mano Entra dentro da salinha Dos monjes de Gibraltar E fala assim, ó Um dia jogando esse jogo De seis da manhã Às dezoito Às doze horas Jogando esse jogo Doze horas De seis da manhã Às doze da tarde Eu juro por Deus, cara Dá até morte no bagulho lá Dá morte, cara Dá morte Ah, dá morte, cara Te garanto que dá morte no bagulho Dá morte, mano Dá morte, mano Dá morte Dá morte no bagulho, cara Dá morte, mano Se chegar e deixar a televisão Se chegar e deixar a televisão Lá em Gibraltar Lá, ô, mano Tô te falando, cara Vai por mim, mano Dá morte, mano Dá morte no bagulho lá Não, velho Já dominei Pra tu tirar Na... Na... Hotel 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 Ah, lei é um voo, é, mano Chaco é a porra do canto, pô Era o vovó Agora Que eu não vacinei, cara Meu Deus do céu, mano Esse jogo é bugado Olha esse lance, mano Esse lance mostra como é que esse jogo é bugado Meu Deus Meu Deus, meu Deus, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Esse lance mostra, mano Olha esse lance espírita aí, cara Olha, gulho Não se esconde, não, gulho Não, meu Deus Olha, gulho Lugman Aqui não se conecta Valeu Olha isso Mano, cê é doido Isso aqui rouba 10 anos, seu Que vai 10 anos de vida Olha o Raikann, cara Ele roubou a bola sozinho Mano, parecendo que ele tava cansado Pra dar o passo Olha o gol Ele roubou, cara Puxa, ele estima que Meu Deus do céu Tá maluco, cara Tem uma pausa Tem uma pausa Eu também ia usar pausa Sabia que você ia fazer isso Tem que ter ele Cara, eu acho que eu vou manter o guletão ali de segundo atacante, cara Não vou botar ele mais, cara Ele ajuda mais na contenção Tá bem Ele de segundo atacante Ele perde menos estamina, mano Ele fica mais preso, tá ligado Segundo atacante Centro avante eu ainda não testei, não Vambassa tá amarelado, cara É por isso que eu não vou deixar assim, cara Não tem muito o que fazer, não, cara É orar pra Konami É abençoar o final da gameplay, cara Porque, meu Deus, cara Que tristeza esse aqui, mano Deus me livre isso aí, mano Tá maluco 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 Bora Olha isso, cara Nossa Agora o guletão Não vem não, cara Meu Deus Agora a raiva Busca Cuidado Tira aí, mano Agora o juiz marcando O gulet, cara Mano O juiz marcou o gulet, cara Mano O gulet, mano O juiz atrapalhou o gulet, cara A balança não bateu nele O juiz atrapalhou o gulet nessa porra, mano Me liga nessa merda aí, cara Mano Olha o gulet e o juiz atrapalhando, mano Mano Que porra foi essa, mano Olha lá, mano Que isso, cara Meu Deus do céu, mano Vai tomar no cu O juiz marcou o gulet, cara Pelo amor de Deus, cara Sai pra lá, rapaz Olha lá Vai pra lá, mano Não tem falta nessa porra, não Ah, mano Cê é louco, cara Olha isso, caralho Olha isso, caralho Mano Esse gol contra, mano Meu Deus do céu Mas não que pegou, mano É gol contra, cara Olha o politão 78, mano Cara, mano Pelo amor de Deus, cara Na moral, velho Na boa, cara Konami brinca, velho Konami brinca, cara Tomar no cu dessa porra, bicho Na moral, cara Konami brinca, cara Na boa, bicho Na boa, cara Fuma daqui, Rafael Leão Meu Deus, não tem ideia Você tá bugado, cara Qual a gameplay não rende, cara Qual a gameplay não rende, tá ligado? Meu Deus do céu Pelo amor de Deus, cara O que que tá acontecendo com esses gols, mano? Na boa, mano Meu Deus do céu Mano, o juiz atrapalou o bullet, cara Sim, cara O juiz atrapalou o bullet, cara Bacanagem com a minha cara Na boa Bacanagem Olha isso, cara Mano, a bola Olha isso, cara Olha a hora que o cara mandou um triângulo, cara Você é doido, mano Obrigado, polêmico Obrigado, mano É real, bicho O bagulho é real O que acontece nesse jogo é real Atrapaça Tudo é real, cara O cara que fala que não é, mano Desculpa, mano Isso é doido O que que esses caras fazem, cara? Eu só queria saber O que que esses verme fazem, mano É doido, mano O cara joga na moralzinha Como se não tivesse acontecendo nada, tá ligado? É doido Olha o bulletão Autoblock, né, cara Olha lá Ai, cara É o autoblock do cara funciona, mano O jogador dele para lá Ele mete um gol em mim lá Daquele jeito que vocês viram lá, mano Isso é doido, mano Olha, robô jogando, cara Isso aqui é um robô jogado lá, mano Olha lá Olha lá, mano Que isso, cara Mano, a feta do meu jogador Saiu, cara Quem viu isso, mano Mano, que que, mano Na moral, cara Tem alguém da Conome assistindo essa desgraça de live, cara Não é possível uma porra dessa, cara Cê é louco, cara Pelo amor de Deus, mano Não é possível não, mano Não é possível, mano Que isso, cara Que doente do caralho, porra Pausa aí, filho da porra Todo mundo tá vindo, cara Que se trata, caralho Vai tomar no cu dessa porra, rapá Que raio de doença é essa, meu irmão Que raio de doença é essa, meu irmão? Tá de sacanagem com minha cara, rapaz Que que tá acontecendo com esse jogo, mano? Que que tá acontecendo com essa desgraça de jogo, mano? Que sacanagem, bicho Hoje? Hoje tá terrível, hoje tá terrível pra jogar Hoje, cara Tá de brincar aquilo com minha cara, cara Sobe as duas barras, porra Todo mundo tá vendo aí, cara O que você tá fazendo no jogo, irmãozinho? Todo mundo tá vendo aí, cara Olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso, cara Que nojado, cara Então, a chance da counter Agora, o tempo adicionado Adicional, o tempo adicionado É, mano, que forte Mano! 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 Cara Cara Eu, eu, eu sinceramente, mano Eu me sinto roubado Não é por esse bosta aqui, não, cara Me sinto roubado pela empresa, cara Não é por esse cara aqui que eu me sinto roubado, não, mano Tá ligado? Eu não me sinto roubado por esse cara aqui, cara Eu me sinto roubado pela empresa Mano! Eu nunca vi isso na minha vida Mano! Vamos fazendo live! Eu nunca vi um juiz atrapalhar um jogador Em linha, jogando esse jogo aqui, cara Com lag, travando Não existe, cara Vocês me desculpam, mano, com todo respeito, cara Eu não sou bom, eu não sei jogar Tá ligado? Mas burro eu não sou, cara Burro eu não sou, cara Eu não sou burro, cara Eu não sou burro, cara Eu não sou burro Eu nunca vi na minha vida Um juiz atrapalhar um jogador E essa jogada agora, mano Não foi só essa jogada Mano, o meu jogador simplesmente atrapalhou o meu jogador Correio, cara Foi o meu jogador, não foi o jogador do cara Não foi o jogador do cara que veio correndo na frente do Van Basten E atrapalhou o Van Basten no contra-ataque Foi o meu jogador, cara Desculpa, desculpa, cara Desculpa, eu me sinto roubado, cara Roubado por essa empresa, tá ligado? Eu me sinto roubado por essa empresa Esse tipo de verme aqui, cara É pacífico de dó, mano Tá ligado? De dó, de pena De piedade, cara De piedade, cara Porque, mano Hoje é terça-feira Vai dar três horas da tarde, cara Eu te pergunto O que que um cara faz Onde tem crianças Hoje que chora pra ter um videogame em casa E um velho barbado desse Isso aqui não é uma criança Isso aqui é um velho barbado, cara Um velho barbado Simplesmente Um velho barbado Simplesmente Liga um videogame Aprende algumas babaquices Pra colocar dentro do jogo Que pra mim difere perder e ganhar Mas, cara Conta quantas crianças no mundo hoje Queria ter um videogame Quantas crianças no mundo hoje Queria ter um videogame E um velho barbado Não consegue se divertir com um videogame E velhos barbados Não conseguem se divertir Tendo um videogame Chega a ser um bagulho Impressionante Impressionante E tem gente que acha graça disso, pô Tem gente que acha graça disso Manda isso pra um grupo Manda isso pra outro lugar Manda pra não sei o que Tem gente que acha graça disso Cara, eu acho isso patético, cara Patético, mano Tá ligado? Patético, mano Patético, patético, patético Tá ligado? Muito patético, tá ligado? Eu não tô puto Por que eu empatei com esse cara Tô puto com a Konami, cara Não é esse bosta que eu tô puto Tô cagando Tá ligado? Tô puto é com a Konami, cara Um roubo Na cara De pau Tá de brincadeira, cara Tá de brincadeira O lance do Gullit com o juízo Eu nunca vi aqui na minha vida, cara O lance do Gullit com o juízo Eu nunca vi aqui na minha vida, cara Eu nunca vi aqui na minha vida Obrigado, Wellington Obrigado aí pela reescrição Tamo junto aí, cara Patético, mano Patético, mano O lance do 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 Se inscreva no canal.